Olá a todos, estamos aqui na Serra do Trovão em Comercinho, Minas Gerais Hoje 9 de dezembro de 2021, exatamente às 13 horas Hoje céu inublado, estamos aqui em um local muito lindo para fazer um mega long range Já que deixar o drone aqui a uns 20 metros de altura da topa da Serra, Serra do Trovão, Comercinho MG E vamos aqui na velocidade esporte, estamos aqui com o drone SJR CF11 4K Nessa linda vista, com essas represas logo abaixo aí Essa linda visão aí dessas montanhas, dessas rochas Lugar muito bonito aqui, estamos aqui levando o drone aqui Esse drone tem um alcance de 1,5 km Então 1,5 km de ida, mais 1,5 km de volta, 3KM E vamos nós aqui, olha que visão linda Parece que estamos fazendo um voo de helicóptero né Muito bonito Está aqui inublado aqui, o céu inublado Não estou pegando vento, não tem vento Bom demais para voar, olha que bom Tudo verdinho, lindo demais Aí está o asfalto que liga Comercinho a Medina, Medina Comercinho, vice-versa O asfalto com ligação a cidade Comercinho a Medina né Muito bom Aqui também é conhecido como Corguinho ou Britador E vamos nós aqui, quem mora na região conhece bem esse local Local muito apreciado aqui para tirar fotos né Lugar turístico aqui E vamos fazendo voo aqui Já estamos passando aqui em cima do asfalto E veja que montanha bonita essa do meio aí Um destaque né Ao fundo esse monte de montanha com essas rochas Muito lindo também É o Mega Long Range com drone SJRC F11 4K Um drone bom, nível 5 de vento Né, um drone que suporta ventos até forte E muito bom esse drone E vamos aqui Vamos seguindo, vamos dar sequência aqui O joystick todo para frente Velocidade esporte né 31 km por hora E vamos nós Está quase chegando aqui a 1,5 km já Esse drone Os motores dele são São um pouco barulhentos né Parece um zumbido de chame de abelha Isso, deu final aqui Já fiz um giro Final 1,5 km Feito na topo daquela montanha lá Serra do Trovão Em comecinho MG Olha que visão Agora vou começar a trazer o drone Lembrando que Não será necessário apertar o RTH Na retorno de home né De volta para casa Porque Quando dá o final De distância de 1,5 km Esse drone é muito seguro Ele reconhece que chegou no final E volta para o ponto de origem De decolagem Então Não será necessário o RTH Muito bom Vem Seguro Dá para fazer muito long range Venho eu voltando aqui Né Que visão Que local Que lugar lindo hein Que presente da natureza Essa rocha Embaixo com esse monte de árvores Em cima da topa da montanha Da rocha também Muitas árvores Uma fazenda aqui Do lado aqui do canto Lindo demais hein E vamos voltando Fizemos o Long range Totalizando 6 km Com esse drone SJRC F11 4K Lembrando que Já tem uma atualização Desse drone A versão S Que vai a 3 km Melhorou tudo Nesse drone né Dobrou a distância Então está melhor ainda né Olha para vocês verem Que rocha Que lugar lindo Muito bom aqui De fazer long range né Desde que não esteja ventando né Porque aqui em condições de vento Não dá não Aqui estou voltando No mega long range Né Atravessamos o asfalto lá Fomos lá Distante Um quilômetro e meio Uma distância Boa né Olha que montanha Olha que rocha Olha que visão Olha Quem me acha ele no vídeo Estou de camisa branca Não vai ser difícil me achar não Ó Já estou ouvindo o drone Vendo e ouvindo os motores Do drone né Já estou vendo ele no visual Aqui E ouvindo os motores O motor dele É barulhento né Parece que tem um zumbido De enxame de abelhas Ali está ele Vou abaixar aqui agora Abaixar aqui Para ficar mais ou menos Na minha altura aqui E trazer ele Olha A rocha É cheia de vegetação né Linda demais Estou aqui com a família Curtindo este local aqui Muito bonito aqui hein Olha para vocês Verem aí Abaixando ele aqui E vamos trazendo ele Né Olhando aqui no No smartphone Aqui na tela do smartphone Para ver o que o drone Está vendo também né Olhando aqui Baixando Traz para frente Abaixa Visual aqui Olhando no smartphone Baixar Isso aí dá um Dá um joinha né Ahá Isso Isso aí Agora Aproximar aqui E parar os motores do drone Aqui No pouso Vou pegar ele na mão Vou pegar ele na mão aqui galera Porque O local aqui é meio irregular Para pouso Né Não é um local Muito plano Então vamos lá Encostar aqui Pegando na mão aqui E apertar o botão do stop Né Botão de emergência Desligar os motores Aqui Tá aqui A bag Aqui né Até mais galera